Alguém já deve ter visto esta morena pelas ruas da cidade ou até mesmo cantando em barzinhos do município. Dona de uma voz inconfundível e de vários vídeos caseiros na internet, Fabi Lenise começou a cantar ainda muito jovem. Há cerca de oito anos, deu início ao trabalho musical em Bragança, fazendo parte da banda Universo. De lá pra cá, conquistou seu espaço e centenas de admiradores por onde passou. Com tanto carisma e desenvoltura, Fabi sempre chamou a atenção de muita gente e o talento da garota a fez ir mais longe. Nesta semana, a jovem Bragantina foi convidada a integrar o quadro de músicos de uma das bandas de forró mais amadas do Brasil. Na última terça-feira, a cantora se despediu de Bragança com muita saudade e seguiu viagem rumo a Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, onde a partir de agora iniciará um novo ciclo da carreira, desta vez na banda Cavaleiros do Forró. Em sua página nas redes sociais, Fabi postou uma mensagem em agradecimento aos fãs e compartilhou um pouco de sua felicidade em estar realizando um sonho. A pedido de nossa reportagem, Fabi gravou um vídeo ao lado de um dos melhores amigos e apoiadores de sua carreira, Fabrício Ferrari. A cantora falou sobre como o convite para ser backing vocal da banda Cavaleiros do Forró chegou até ela e deu ainda exemplo de persistência. Foi muito de repente, foi uma coisa assim muito rápida, né? Eu trabalhei durante muito tempo na CDL daqui de Bragança e assim, você abre mão de um emprego de tantos anos para ir para um lugar onde você não conhece, você fica com aquela coisa na cabeça, mas será que eu vou? Mas aí a vontade, o amor pela música, o amor pelo que eu realmente gosto de fazer, falou mais alto. Eu, a última vez que eu assisti a banda, fui em Belém faz dois anos, então foi aí que começou o meu contato, porque aí eu inclusive fui para lá, tirei foto com algumas pessoas da banda, tive acesso ao telefone de um dos membros e daí começou. Eu já comecei a mandar os meus trabalhos, inclusive a pessoa disse que ia me ajudar, que caso precisasse, porque gostou do meu trabalho, porque viu, né? Eu cantei, gostou do meu timbre de voz, um estilo assim meio diferente. Então, ele gostou e disse, há uma oportunidade que tiver, eu entre em contato com você. Se passaram dois anos, mas eu sempre tive no meu coração que ele ia entrar em contato. Eu vou ser a cantora principal, como muita gente também está confundindo, né? Há umas pessoas que falaram, que estavam inclusive dizendo que houve o falecimento da Elisa, que era ex-vocalista da banda já há muito tempo. Ah, você vai substituir ela? Eu deixo claro que não. Ela já tinha saído há um tempo, eu estou indo, mas não para tomar a frente da banda, que quem é o cantor mesmo é o peruano. Eu vou ser back vocal, que é aquela função que você fica fazendo o segundo da voz, auxiliando, ajudando a voz principal. Ainda falando do sonho, Fabi destacou que a ida para Natal, além de fazer parte de um projeto profissional, é também uma maneira de poder ajudar a família. Foi um aviso, né? Eu informei a família, tudo, para alguns, não queriam muito acreditar, porque às vezes eu brinquei a Lhona, falando, ah, eu vou para cá, está albando, mentira, nem vou. Mas agora foi verdade, foi verdade, a família está me apoiando totalmente, graças a Deus. E a gente está seguindo, está trabalhando, o meu objetivo principal é ajudar a minha família, é ajudar as pessoas ao meu redor, né? Porque eu estou indo para uma situação bem melhor do que eu estava, com certeza. E isso eu agradeço a Deus, agradeço as pessoas que estiveram do meu lado, que me ajudaram, que me incentivaram, né? Porque é aquele momento de fraqueza que a gente acaba pensando, eu vou desistir. Eu vou desistir, não está dando certo, não vou dizer que não houve, houve. Eu parei um tempo, mas aí depois eu voltei, porque pessoas vieram e me ajudaram. Como Fabi, tantos outros cantores existem pela região. Muitos que chegam até desistir do sonho por falta de oportunidade. Mas a jovem de 25 anos deixa um recado a todos aqueles que acreditam e têm fé de que todo o projeto sonhado pode ser realizado. Não existe não. Posta no YouTube, vídeos, fotos, nem que seja uma coisa rápida. Eu postei um vídeo caseiro com o meu amigo Dmitry. Foi um vídeo caseiro. Dime, bora, bora fazer uma coisa rápida. E nesse vídeo eu já saí divulgando no Facebook, no Instagram. Divulguei, coloquei, primeiro vídeo coloquei no YouTube, aí já foi. Foi uma porta muito boa. E eu abracei. Então você não desista. Se você está nesse caminho, não desista. Porque pode até demorar, mas vai chegar tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, porque a pressa a gente não consegue na pressa. E para quem curte e admira o trabalho da cantora, pode acompanhá-la pelas redes sociais. Aos fãs, amigos, familiares e admiradoras do seu trabalho, É claro que o final dessa matéria não poderia terminar de outro jeito. Fabi Lenise se despediu, dando uma palhinha para todos nós. Vou cantar um pedacinho. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.